Curizada, criar um grupo aí no WhatsApp é molezinha, gurizada, vou mostrar para vocês aí o passo a passo rapidinho, vamos abrir o WhatsApp aqui, assim que você abrir o WhatsApp, gurizada, você vai aqui, ó, aqui nesses três pontinhos aqui em cima, deixa eu mostrar para vocês, olha aí, ó, esses três pontinhos, clica em cima, clicou, vai aqui em novo grupo, tá vendo aqui, ó, novo grupo, clica em novo grupo, agora você vai escolher os participantes aí que você quer que entrem no seu grupo que você está criando, ó, novo grupo, adicionar participantes, tá vendo, caso você não encontre aí os contatos facilmente, você pode usar a lupinha aqui, ó, vai digitando aí o nome do contato e eles vão aparecendo aqui em cima e você vai marcando aí um por um daqueles que você quer que participe, tá ok? do grupo, então eu vou marcando aqui, ó, já escolhi um contato, dois, pegar mais outro aqui, três contatos, vou colocar quatro contatos aqui nesse grupo que eu estou criando, gurizada, beleza, após isso, você escolheu aí quem vai estar participando, você clica aqui nessa setinha aqui, tá vendo? clicou na setinha aí, gurizada, agora você vai fazer o seguinte, olha só, vai pôr o nome do seu grupo aí, ó, agora você que decide aí qual grupo, o nome, aliás, que você quer para o grupo, tá ok? vai pôr bem aqui, ó, vai pôr bem aqui, ó, e aqui você vai escolher a foto aí que você quer para o seu grupo, tá ok? clicando aí nessa camerazinha então já coloquei o nome aqui que eu quero no meu grupo, vou escolher uma foto agora para colocar como imagem aí do grupo vou aqui na galeria vou escolher uma foto aqui, gurizada deixa eu ver a foto que eu vou escolher opa, essa aqui não deu certo, muito pequena demais, vou pegar outra foto então dá um ok aqui, vou procurar uma outra foto para estar colocando aqui no grupo pegar essa outra aqui beleza, essa aqui deu certo, olha só, aceitou bem aqui, vou dar um ok aqui beleza, foto do grupo adicionada, nome os participantes já estão ali, olha só, agora é só clicar aqui, gurizada, ó deixa eu mostrar para vocês aqui bem aqui nesse tiquezinho verde aqui clicou o grupo está criado aí, gurizada apenas um participante aí eu vou ter que convidar pessoalmente talvez ele marcou que não queira participar de grupo então é isso aí, gurizada tá aí o grupo foi criado aí, simples e fácil se gostou, não esquece se inscreva aí no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo valeu, tchau, tchau tchau